Continuam sendo procurados pela polícia os criminosos que atingiram uma pessoa com oito disparos de arma de fogo nas pernas em Governador Valadares. A tentativa de homicídio aconteceu na tarde deste domingo no bairro Vitória. O tenente Luiz Mello participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. A polícia militar foi acionada no pronto-socorro municipal. O indivíduo havia dado entrada lá, vítima de disparos de arma de fogo. A nossa equipe constatou a entrada desse paciente e, de posse das informações, iniciamos aí as diligências para identificar os autores. Visto que a vítima, que possui alguns desafetos naquele bairro, informou que quatro indivíduos em duas motocicletas realizaram diversos suspivos de arma de fogo em direção a ele e ele tentou se proteger e se homiciar em uma das residências próximas. Ele foi alvejado por oito disparos nas pernas e ficou em observação médica e internação subsequente ao atendimento do médico no hospital. A polícia militar está no bairro fazendo várias diligências com relação aos acusados e temos certeza que nos dias à frente teremos o resultado dessas diligências com relação ao que houve, a motivação, visto que também a vítima não colaborou com relação àqueles com quem ele tem o atrito lá no bairro. Tchau!